Boa tarde, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou aqui no Meliponário 2, Meliponário Santa Cruz, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E no conteúdo de hoje, pessoal, estou trazendo aqui aquela sequência daquela divisão de abelha canudo, capto trigona dépolis. Eu vim fazer uma revisão aqui, pessoal, e me deparei com duas situações. Uma delas é que a nossa matrizona está um tanto fraca. Não sei se sofreu algum ataque de algum calanguinho, mas eu abri ela, tem barulho, tem movimentação, porém está fraca. E a outra situação que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de alimento natural que a divisão conseguiu aí, pessoal. Está coletando durante esse tempo. E até o pinto dela caiu aqui, por isso que eu estou achando que alguma coisa está atacando elas. Algum largato, algum calanguinho. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Para vocês verem como é que está bonito de alimento. Não sei se é da jabuticaba. Ou se é também da pitanga. Muito pólen, pessoal. Muito pólen mesmo. Muito mel. Que coisa mais linda, pessoal. Olha a cor desse mel. E tem mais, viu? Conforme vai abrindo, pessoal. Está topada de abelha. E topada também de alimento. Eu vou ter que colocar mais um módulo aqui. Amanhã eu já vou trazer ele. Para a gente estar enchendo isso aqui, pessoal. Olha, pessoal. Dá gosto, hein? Um lugarzinho abençoado. E é isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Era o que eu queria trazer para vocês. Meliponário 2, Santa Cruz. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí